A história de um boi que invadiu o mercado aqui no nosso estado, foi na região norte do Paraná, tá? Ele passeou por lá e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O detalhe é que ele foi direto visitar o açougue do local. Chamou atenção, inclusive, de quem passava por lá, né? A câmera registra o momento que o animal chega ao supermercado, sozinho. Uma mulher fica impressionada e filma. Outras pessoas com celulares registram o boi andando pelos corredores. Bem tranquilo, ele vai até o açougue. O funcionário ajuda o animal. Foram poucos segundos que deixaram as pessoas assustadas. Fica, né? Não sabe qual é a reação dele no meio, fechado aqui no meio de tanta gente, né? Apesar do susto de todas as pessoas que estavam aqui no supermercado, mesmo com um animal grande, nada da prateleira foi derrubado. O açougueiro, com muita calma, agilidade, conseguiu retirar o boi do supermercado. A suspeita é que ele tenha fugido de um pasto que fica ao outro lado da rua, atravessou a avenida e entrou no estabelecimento. A situação chamou a atenção de toda a vizinhança. É um animal bem grande, né? Ele é, como eu disse, ele é manso, só que o porco dele é grande, né? O pessoal na hora ali ficou meio com medo, mas deu tudo certo na hora ali. Deu trabalho pra atirar, porque você tem que vir com cuidado, né? É um animal muito grande, ele resbala, né? Por causa dos cascos. Mas foi... mas deu tudo certo. Não foi tão fácil quanto parece ali no... É, o pessoal olha e parece que é tudo de boa, mas na hora as pessoas acham que tremer, né? O boi foi levado novamente para a propriedade rural, um espaço enorme com dezenas de animais. Essa não é a primeira vez que algum escapa e assusta os moradores do recanto Alvorada, em Ibiporã. Em 2019, uma vaca ficou presa em um corredor no quintal de uma casa. A residência fica na mesma rua do mercado. Deu muito, mas muito trabalho para retirar o animal do local. Até o corpo de bombeiros foi chamado. Aqui é uma região que, a um passado não muito distante, era totalmente rural. E muitas pessoas, muitos moradores aqui ainda continuam nesse ritmo. Sem se lembrar que a expansão urbana chegou até aqui e que esses animais soltos podem ocasionar problemas maiores do que os imagináveis, né? Mais de dois anos depois, mais uma história inusitada para ser contada pelos moradores do bairro. O dia em que o boi entrou no mercado e foi até o açougue, jamais será esquecido. Você sempre vê um cachorro, um gado entrar, mas não um boi, né? Diferente, né? O pessoal aí já rodou um monte de gente, o pessoal tá zoando aí, mas ele veio dar uma conferida nos preços para ver se é isso mesmo. É muito barato, né? Vê se tá valendo, só isso mesmo. Ainda que o pessoal levou na esportiva, né? A imagem é curiosa e chama atenção, porque ele foi direto para o açougue.